Horrível! Se saísse também da Libertadores. Tinha que vencer. E venceu. Uma, duas, várias câmeras. O pessoal do Atlético Nacional vai levar muitas recordações. O campo, a arquibancada, o escudo do São Paulo. O volante touro diz que pelo que representa o time são coisas importantes para se mostrar na Colômbia. Lembranças. Tudo que o São Paulo quer é esquecer que foi eliminado do Campeonato Paulista no domingo passado pelo Palmeiras. Mas, uniforme do time colombiano. É verde. Igual ao do Palmeiras. E a roupa do técnico Oscar Quinzabane. Lembra alguém? O sufoco parecia o mesmo da semifinal do Paulista. Cada chance perdida pelo São Paulo. O que transformava num sofrimento. Os colombianos perceberam e foram ao ataque. O fantasma do Palestra Itália não saía da cabeça do São Paulo. Nossa equipe está bem. Existe um pouco de cansaço também do jogo de domingo. É ter calma, paciência, cautela que a gente vai conseguir fazer os gols. Gols não saíram. Foi um só. O cruzamento de Jorge Wagner encontrou a cabeça do grandalhão Alex Silva. 1 a 0. Para trazer de volta a alegria aos são paulinos. Que ainda levaram um susto com a bola recuada por Richarlison. E tiveram sorte pelo gol mal anulado do Nacional. O gol foi legal, foi mal anulado pelo assistente. O próximo adversário do São Paulo na Libertadores é o Nacional, mas do Uruguai. Agora as coisas começam a afunilar, então a gente tem que manter a concentração, ter mais ritmo de jogo, ter muito mais vontade para sair com as vitórias. Se Deus quiser a gente vai fazer o bom papel. Tchau, tchau. Obrigado.